O corpo humano é formado com sete corpos, o mais elevado é o Atman, que significa espírito. Atman é ser, o íntimo, na cabala é chamado de Shazam. O ser é assim da consciência, da energia e da substância. Atman também é assim do ser supremo, expresso pela coroa logóica. O cristianismo denomina o ser espírito. Atman, em sânsito, significa alma. Mahatma significa grande alma. Atman possui duas almas ou duas naturezas emanadas de si mesma. Budi e Manas, alma espiritual e alma humana. Poucos seres humanos chegaram a encarnar Atman, o íntimo. Quem encarna Atman torna-se, por direito, um mestre do tempo e da eternidade. Torna-se um ser autorrealizado, um ser imortal. Para encarnar Atman é preciso desenvolver, despertar, a Kundalini, em seus sete graus. Meditações, pranayanas, asanas, mantra e orações servem para estabelecer contacto com Atman, o que significa encarnar. Exercícios de yoga e zen podem proporcionar o Samar Dita, que é a pulsão temporária da consciência com Atman. Terminado o ênstase, volta-se à dura realidade de Mansambar, que volta ao corpo físico. Samar Dita, portanto, não significa encarnar o ser. Apenas uma fusão, uma absorção temporária da consciência humana com o ser. Obrigado por assistirem. Vai, vai, vai. Vai, vai.